Boa! 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 Boa na bola! Já está aí Brunson! Tira! Tira! Chega! 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 Em minha alegria! Pratique em qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia! Vamos que eu moro nessa galera! Liga aí a corrente da vitória, acerta vida a esperança! Meu Brasil e brasileiros, eu te amo! Meu coração me lhe abarou a Bahia! Nossa terra amara! Estamos aqui na caravunda da vitória da Bahia, para o futebol arte... Show maravilhoso, povo da Bahia! Esporte é vida, saúde e alegria, pratiquem qualquer das modalidades esportivas e viva Viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança Meu Brasil é brasileiro e eu te amo, vitória sempre me amarela, Bahia, nossa terra amada 1 para a vitória, 0 para a Bahia, que valendo o tempo possível Aqui é a charanga, aqui é do vitória Viva, viva, viva Esporte é vida, saúde e alegria, pratiquem qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia, vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança 1 para a vitória, 1 para a vitória, 1,3,5,0 para a Bahia, aqui no segundo, no primeiro tempo, 15 horas e 17 minutos Viva, 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 v A CIDADE NO BRASIL 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 Está tudo! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!